O que eu fiz essa semana, eu acho, vou fazer assim, é... Ninguém está satisfeito, é isso que o povo diz. Se o mundo fosse do meu jeito, tudo seria mais feliz. Não haveria mais a morte, muito menos a maldade. E o povo teria a sorte de conhecer a felicidade. Não haveria violência em cada parte da cidade. E o povo não queria a crença, conhecendo a verdade. Jesus, eu peço que faça alto o mundo, com amor e compaixão, com um amor profundo, dentro de cada coração. Jesus, eu peço que faça alto a terra, eu peço que faça alto o céu. E acabe com essa guerra entre o bom e o cruel. Já que domingo passado eu quero fazer uma homenagem à minha mãe, que eu já fiz uma história. Ano passado eu fiz, no dia das mães, nenhum filho esquece. Porque o amor da mãe tudo merece, prestar a singela homenagem, pela sua dedicação e coragem. Dá um bombom, uma rosa, tal como ela linda e formosa. E adivinhando os desejos, um centro de abraços e beijos. Mãe amorosa do meu coração, bela e charmosa, perfeita como a canção. Nem um cordão de ouro, de prata, de copo e de lápis, meraldo e diamante. É rico bastante de importância tal, para substituir um umbilical. Que ao partir se traz luz, um santo renovo, um sorriso na boca da alma do povo. Porque Deus permite que as mães vão embora. Mãe não tem limite, é tempo, senhora. Luz que não apaga, quando sopro o vento. Veludo escondido, uma pele enrugada. Ar pura, água pura, puro pensamento. Essa homenagem das mães foi feita por um menino. Inspirando nos natos, manaçante, sibirino, Júnior Manoel Soares e Moaciláregui. Valeu, bueta! E a prima!